Então pessoal, é isso aí, ó Uma pausinha Pra dar as entregas pro almoço Olha minha netinha que linda Dá um like aí, linda Manda um like pro pessoal Aí, lindona Agora, ó, comer um pouquinho aqui Abastecer, né Tem a patroa que tá aqui do lado Mas ela não quer aparecer nas imagens, tá bom? Mas olha só a mão dela Ah, coisa linda, meu amor Então, pessoal Daqui a pouco eu volto aí Mais um like, minha netinha quer dar Aí, fala oi pessoal Oi, meu tchau Tudo bem? Tudo bem Manda um like aí É isso aí Bom, então pra vocês aí, pessoal Vocês estão servindo aí, ó Franguinho Carlinha delícia Um domingão desse, hein Um prato assim Nossa, maravilha, hein Bom, deixa eu ir me alimentar ali, beleza? Fui